E aí Senhoras e senhores, meninos e meninas, o grupo Graxa de Teatro apresenta Faz de Conta, com Ingrid Castro e Jote Cavalcante. Graça de Neve é uma mulher fina. Graça de Neve é uma mulher fina. Ela já sabe. Você tá perguntando, perguntando, perguntando. Por que mais parte da história? Você enlouqueceu. A gente vai estudar uma história que vem sendo contada a séculos, 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 séculos. Só um pouquinho. Diferente. Diferente? Então, quem vai ficar agora? Espera. Espera. Eu quero agora. Eu toque. A senhora. Espelho, espelho. Eu sou linda. Mas eu toque o que? Tá, senhor! Espelho, espelho meu, eu sou linda! Entendi! Espelho, espelho meu, eu sou linda! É não, majestão, espelho, que eu não sei como não quebrei com tanta feiúda! Sim, majestad, isso mesmo! Vai ficar monita! Tô bonita, espelho! Será que ele tem rosto? Tá mesmo não, majestad, tá mais difícil! Que dia, porra! Você vai ser agora, meu lobo? É, é! Você pode fazer um lobo, um lobo, ela pode ser um lobo, um lobo! Eu quero fazer chapéu de vermelho! Mas o lobo é bem cortando, tem um chapéuzinho vermelho! Não, não vou! Não vou, eu quero fazer chapéu de vermelho especificamente hoje, eu quero fazer chapéu de vermelho vermelho! Mas o que vai fazer chapéu de vermelho sou eu? Por quê? Assim, eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar! Por que chapéu de vermelho eu acho que tem comida, né? Por quê? Obrigada, obrigada! Não sabe nem montar a capa! Meu Deus, meu amor! Você vai ter chapalhão! Você vai ter chapalhão todos os cantores de vermelho! Não, não! Escute uma coisa, você vai fazer chapéuzinho? Eu vou fazer chapéuzinho, né? Você está no ar dela? É! Você é um lobo! Ô, farta chapéuzinho! Calma! Looo! Cão lua! Há! Cão lua! Cão lua! Cão lua! Cão lua! Cão lua! Encantada! Cão lua! Pintura, como que o tio no piso tem? Cão lua! E, com uma casinha tem aqui o pé! Paz, a casinha! Ao sua poeta! Tui! Cão lua! Tui! Tui! Cão lua! Eu estou indo para a casa da vovó. Ela está muito doente e eu preciso levar frutas e doces para ela. E minha mãe disse que eu devo ir para o caminho mais seguro. É o mais distante. O que é isso, menina? Nós somos velhos, conhecidos e, como sempre, eu vou ensinar o caminho mais rápido. O caminho mais rápido. Ah, bom! Quando você vai por ali e eu vou... Se quero aqui. Até você voltar. Mas será que por ali é o caminho mais rápido mesmo? Mas claro! Como em todas as histórias, eu recanei mais uma vez. Agora, chego lá, papo a velha e depois... Eu sou, eu sou ... Eu sou, eu sou, eu sou ... O Lobo Mau , o Lobo Mau Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero as minhas minhas, spiders chovam Minha boca enorme! Apapá! E aí, já está, já ficou ficado no convocante. Continua comely em cima. E aí, nós vamos comigo! E a minha filha é perfeita, se o louco não passeia aqui com você. E a minha filha é perfeita. E a minha filha é perfeita. E a minha filha é perfeita. Minha voz tenha que se dar mais mesmo. É que eu ando meio resfriada, ia se ficar atindo. E esses tem no braço? Não, tenham agora não. Eles pensam nos braços... É fautzinha. E não é macadinho! Não, não, não.